A maior usina nuclear da Europa, localizada na cidade de Zaporizia, tem sofrido bombardeios em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E quantos países trocam acusações sobre quem teria feito os ataques, a Agência das Nações Unidas e as sete maiores economias do mundo observam a situação com preocupação. Eu sou André Martins, repórter aqui na Exame, e hoje eu vou falar sobre a situação da usina nuclear e quais os riscos dela estar no centro da guerra da Ucrânia. A central nuclear de Zaporizia é ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da guerra, que começou em 20 de fevereiro. Ontem, novos atentados na área da usina aconteceram e um incêndio foi relatado. Moskow e Kiev trocam acusações sobre a autoria dos ataques. Os dois países relataram cinco bombardeios com foguetes perto do local de amarzenamento de material radioativo na usina. A Rússia chamou os ucranianos de terroristas e disse que eles decidiram colocar a Europa à beira de uma catástrofe nuclear. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, acusa os russos de serem responsáveis por um crime descarado e um ato terrorista. A União Europeia reagiu condenando o bombardeio e considerou uma violação irresponsável das regras de segurança nuclear por parte da Rússia. O secretário-geral da ONU, António Gutiérrez, afirmou que qualquer ataque a uma usina nuclear é suicida. Na mesma linha, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, diz que a situação na central é grave. Especialistas da agência irão realizar uma missão em Zaporizia para avaliar os danos das instalações, verificar o estado dos reatores, condições de trabalho dos ucranianos na usina e ativar uma proteção especial. Apesar da preocupação da comunidade mundial, um possível desastre nuclear no sul da Ucrânia não teria as mesmas proporções com o que aconteceu em Chernobyl. Zaporizia é considerada por especialistas como mais segura, por sua estrutura de concreto reforçada com aço, que suporta eventos extremos. A usina também não contém grafite em seu reator, que foi o que causou o incêndio e a fonte da nuvem de radiação que percorreu a Europa, no caso de Chernobyl. Construída entre 1984 e 1995, a usina de Zaporizia tem 5 reatores e fornece 25% da eletricidade na Ucrânia, abastecendo cerca de 4 milhões de residências. Para ficar sempre bem informado sobre o Brasil e o mundo, curta e compartilhe esse vídeo, ative o sininho e siga o canal da Exame. Até a próxima! Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.